E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos do Brasileirão da 26ª rodada que acontece no sábado, somente no sábado é um formato diferente que eu vou trazer aqui pra vocês por isso que é importante o feedback aqui nos comentários pra saber se fica bacana até porque eu sempre gravei os vídeos do final de semana todo, da rodada completa e dessa vez eu tô gravando os jogos do dia apenas então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa seu feedback nos comentários, beleza? Nós temos aí o jogo do Sport contra o Grêmio como a primeira partida desse sábado, às 19h, dia 19 de dezembro de 2020 e pra esse jogo, como é que as equipes vêm? O Sport vem de uma vitória para o Coritiba e o Grêmio vem de uma goleada sofrida contra o Santos e eliminação na Libertadores então, em termos de must win, a gente tem o Grêmio precisando muito mais do resultado do que o Sport se a gente puxa a tabela de classificação o Grêmio também tá numa situação um pouco mais confortável que o Sport o Sport tá lá próximo da zona de rebaixamento precisa escapar dessa zona de rebaixamento se distanciar, na verdade então, equilibre aí o must win dessas duas equipes no meu ponto de vista o Sport ganha confiança ao vencer o Coritiba e vir pra essa partida jogando dentro de casa mais uma vez e o Grêmio, por outro lado, tem um certo desgaste físico por ter jogado contra o Santos na Libertadores no meio de semana então, o que é que eu acho sobre essa partida? eu vejo um Grêmio favorito tem um leve favoritismo no meu ponto de vista só que o mercado tá dando uma linha no menos 0,5 e essa linha tá caindo cada vez mais eu não acho que é pra tanto eu acho que o Grêmio tem um leve favoritismo e o que colocaria a linha no menos 0,25 o mercado tá dando menos 0,5 pro Grêmio então a minha aposta fica por conta da dupla chance do Sport eu vejo a dupla chance do Sport com valor porque o favoritismo do Grêmio não é tão grande assim como o mercado está colocando no meu ponto de vista no próximo jogo nós temos aqui o Coritiba o Coritiba vai jogar contra o Botafogo e nessa partida aí o Coxa vem pra essa partida depois de uma derrota pra o Sport, como a gente já comentou e o Botafogo vem de uma derrota pra o Internacional o Internacional sentiu uma certa dificuldade de vencer o Botafogo a vitória do Internacional veio numa falha ali grotesca da zaga do Botafogo da arbitragem que fez com que o Botafogo perdesse aquele jogo mas poderia muito bem ter empatado então nessa partida aí o que eu espero é um jogo equilibrado com tendência pra empate então se eu fosse dar uma sugestão de aposta era empate seco aí nessa partida porque a linha de handicap tá no handicap 0 pras duas equipes bem equilibrado e o empate tá pagando 3 lá na 1-8-back beleza? a dupla chance do Sport tá 1-91 beleza? pra vocês ficarem atentos e por último e não menos importante nesse sabadão no mesmo horário do jogo do Coritiba e Botafogo às 21h nós temos o Internacional contra o Palmeiras o Internacional venceu o Botafogo numa falha, né? poderia muito bem ter empatado aquele jogo e o Palmeiras vem embalado depois de golear o Libertar por 3x0 e avançar pra semifinal da Libertadores o futebol que o Palmeiras vem jogando é um futebol muito bom um dos melhores futebol do Brasil aí juntamente com Flamengo, São Paulo e aí o Palmeiras entra pra essa partida mesmo jogando na Libertadores no meu ponto de vista com leve favoritismo tem um desgaste físico, né? talvez poupe algum jogador ou outro tô gravando esse vídeo na sexta-feira não sei qual a escalação titular mas o mercado tá entregando um handicap 0 a favor do Palmeiras e o futebol que o Palmeiras vem jogando é muito melhor do que o futebol no Internacional então minha aposta fica por conta desse handicap 0 a 2.03 a favor do Palmeiras lá na Weighted Bet são essas 3 sugestões de apostas que eu deixo pra vocês se você ainda não tem conta na Weighted Bet o link pra se cadastrar tá na descrição se você ainda não faz parte do meu canal gratuito do Telegram entra aí, tá disponível na descrição também e é isso, tamo junto e até o próximo vídeo